Fala pessoal, tudo bem? A partir de agora, vamos corrigir a prova C, matemática, concurso do Banco do Brasil, Banca 6 Gran Rio. Está aí a primeira questão da prova da parte matemática, que é a questão 16, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui um sistema com três equações e três variáveis. Vamos resolver esse sistema, daí vamos concluir o gabarito, tá bom? Claro, são várias formas de resolução. Vou optar por aquela que eu acho mais fácil para esse momento, tá bom, pessoal? Por quê? É possível trabalhar o determinante, mas também é possível trabalhar a ideia do equacionamento. Vou optar pela segunda possibilidade, tá bom? Vamos lá, vamos conferir. O que eu vou fazer inicialmente, pessoal? Eu já estou vendo aqui, se eu pegar essas duas equações, eu consigo anular a variável z nesse momento. Por quê? Porque o coeficiente é igual, aqui é 4, aqui é 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação e vou subtrair em relação à primeira, somente os termos de mesma parte literal. Então, vou começar, 5x menos 2x dá 3x, vou colocar aqui. 2y menos 5y menos 3y. Vou fazer bem devagar para que vocês possam entender. 4z menos 4z dá zero e 720 menos 690 dá 30. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou dividir todo mundo por 3 para melhorar um pouquinho. 3 dividido por 3 dá 1, fica apenas x. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1, fica apenas menos y. E 30 dividido por 3 dá 10, ok? Então, vou guardar essa igualdade aí. x menos y igual a 10. Show! Agora, vamos lá. Vou pegar agora, pessoal, essas duas equações aqui, as equações 2 e 3, beleza? Vou repetir. 5x mais 2y mais 4z igual a 720. 5x mais 2y mais 4z igual a 720. E aqui na equação 3, pessoal, eu vou multiplicar todo mundo por menos 2. Júlio, por que você vai multiplicar todo mundo por menos 2? É simples, porque eu já estou visualizando que menos 2 vezes 2z vai dar menos 4z. Daí, eu vou cortar com esse 4z aqui, tá bom? Mas vamos lá. Menos 2 vezes 3x menos 6x. Menos 2 vezes 3y menos 6y. Menos 2 vezes 2z menos 4z. E menos 2 vezes 540 dá menos 1080. Agora, eu vou adicionar os termos semelhantes, ou seja, os termos de mesma parte literal. Vai ficar assim. 5x mais menos 6x, ou seja, menos 6x mais 5x, dá menos x. Mais 2 menos 6, aqui em relação a y, eu vou ter menos 4y, porque mais 2y menos 6y dá menos 4y. 4z menos 4z dá 0. E 720 menos 1080 dá menos 360. Tranquilo? Vamos fazer com calma para que vocês possam entender. Vamos guardar essa informação aqui. Agora, eu tenho um novo sistema com duas equações e duas variáveis, que são justamente as equações destacadas. Vamos repeti-las. x menos y é igual a 10, menos x, menos 4y é igual a menos 360. Ok. Método da adição. x menos x dá 0. Menos y, menos 4y, menos 5y. 10 menos 360 dá menos 350. Agora, eu consigo definir o valor de y. menos 5 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Menos 350 por menos 5 é o valor de y, que é 70. Ok. Defini o valor de y. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou definir o valor de x. Repare que x menos y é 10. Então, eu já sei que o valor de x é 80. Como que eu chego a 80, pessoal? Eu falo que x menos 70 é igual a 10. Na prática, no lugar de y eu coloquei 70. Esse valor é negativo, menos 70 vem para cá e fica positivo. Então, meu x é 10 mais 70, que é 80. Você nem precisa definir o valor de z. Por quê, pessoal? Vou mostrar. Repare que x se refere aos seguros. Beleza? O nosso gabarito, sem fazer nenhum tipo de suspense, vai ser a letra A. Observe por quê. Na letra A, olha o que eu tenho. 160 mil no segmento seguros na região sul. Vamos verificar, pessoal? Região sul. Se eu substituir esse x aqui por 80, eu vou ter 2 vezes 80, que dá quanto? 160. Mas observe que, em relação a esse sistema, eu tenho os valores em milhares de reais. Então, quando eu fizer aqui 2 vezes x, que é 2 vezes 80, eu encontro 160, que é 160 mil na região sul, em relação à variável x, ou seja, em relação aos seguros. Portanto, o gabarito é a letra A. Você não precisa mais continuar. Mas, claro, somente para fins didáticos eu vou definir o valor de z, embora não fosse necessário esse valor. Está bom? Ah, Júlio, se eu precisasse encontrar o valor de z, como eu faria? Eu posso escolher qualquer uma dessas equações, substituir os valores de x e y e definir, por exemplo, os valores de z. É uma possibilidade, está bom? Ah, Júlio, eu só posso fazer isso? Não. Eu posso, inclusive, pegar as equações que eu modifiquei. Por exemplo, essa daqui. Após a modificação, também consigo fazer isso, está bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o tradicional. Eu vou pegar essa primeira equação, vou substituir os valores de x e y para definir o valor de z, está bom? Eu tenho 2x, que é 2 vezes 80, mais 5y, que é 5 vezes 70, mais 4z, tem que ser igual a 690. 2 vezes 80, 160. 5 vezes 70, 350. Mais 4z, tem que ser 690. 160, mais 350, 510. 510 é um valor positivo, eu vou passar para a direita da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, 4z vai ser 690 menos 510, que dá 180. 4 está multiplicando z, eu passo para o outro lado dividindo. 180 dividido por 4, 45 é o valor de z, está bom? Então, reitero, nessa questão, o gabarito é a letra A. Eu fiz o método do equacionamento, mas, claro, quem trabalhou determinante também vai chegar ao mesmo resultado que a letra A. Beleza? Show de bola, vamos prosseguir. Questão 17, segunda questão de matemática, está bom? O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte, ou seja, se no primeiro mês o título rendeu x%, no mês seguinte o mesmo título rendeu x menos 3%. O montante MX de capital arrecadado após esses dois meses em um investimento de 10 mil, em função da taxa de rendimento do primeiro mês, será dado por... Aqui eu tenho as opções. Pessoal, aqui não tem segredo. Vamos fazer o passo a passo, está bom? Então, inicialmente, o meu primeiro juro é x% da dívida. Da dívida não, né? Do investimento, perdão. Então, vai ser x% de 10 mil. Esse é o meu primeiro juro. O que eu faço? Eu vou cortar esses dois zeros com esses dois. Então, meu juro 1 vai ser igual a x vezes 100, que é a mesma coisa que 100 vezes x. Qual o meu montante agora acumulado, pessoal? O que eu vou chamar de montante 1. O meu montante 1 é o meu investimento, que é o meu capital, 10 mil, mais 100 vezes x. Beleza? Então, esse é o meu primeiro montante. Por que eu tenho que colocar esse montante? Porque aqui, pessoal, a incidência percentual se dá sempre sobre o montante acumulado do período anterior. Então, agora, a incidência percentual de x menos 3% ocorrerá sobre o montante acumulado. Então, eu vou ter essa situação aqui para o meu segundo período de juros, que eu vou chamar de J2. Então, em relação ao meu juro 2, eu tenho isso aqui. Eu tenho x menos 3% do montante acumulado. Quem é o montante acumulado, pessoal? É 10 mil mais 100x. Na prática, a gente aplica a propriedade distributiva, porque x menos 3 sobre 100 tem que multiplicar 10 mil e depois 100x. O que a gente vai fazer? Em relação a 10 mil, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros. Aí, eu passo a ter x vezes 100, que é 100x, e menos 3 vezes 100, que é menos 300. Ok. Agora, eu vou trabalhar em relação a 100x. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros e eu passo a ter x vezes x, está vendo? Porque aqui é 1 vezes x, então, vai dar o quê? x². E eu vou ter menos 3 vezes x, que dá menos 3x. Vamos arrumar isso aqui, que é apenas o meu segundo juro, está meu juro 2. Vamos arrumar. Então, eu vou ter x², 100x menos 3x, dá 97x, menos 300. Acabou a questão? Não. Quem é o meu montante mx? Quem vai ser, pessoal? Que é a nossa solução. O meu mx vai ser o meu capital, que é o meu investimento de 10 mil, mais o juro 1, que é 100 vezes x, mais o juro 2, que é x², mais 97x, menos 300. Agora, vamos arrumar. Então, o meu montante de x, que é o que a questão quer, vai ser... Vou repetir aqui o x², já colocando na ordem, tá bom? Eu tenho 100x, mais 97x, que dá 197x. E aqui eu tenho 10.000 menos 300, que dá mais 9.700. Daí, podemos concluir que o gabarito é a letra D. Está aqui, x², mais 197x, mais 9.700. Então, nessa questão, bastou a gente trabalhar a ideia dos juros compostos, tá bom? Show de bola. Vamos para a próxima questão, que é a questão 18, terceira questão da parte matemática. Vamos lá, pessoal. Questão 18. Um profissional liberal comprou dois apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36%, 36%, perdão, sobre o preço de compra. Opa, vamos parar aí. Vamos com calma entender essa questão. Pessoal, o que é o lucro, né? O lucro é o valor da venda menos o valor do custo. Ou seja, vai ser a diferença entre o valor que você fez a venda e o valor que você gastou naquele investimento, que é o nosso custo, tá bom? Então, isso aqui, o valor do lucro, ele vai ser o valor de venda menos o valor de custo, tá bom? Em relação ao primeiro apartamento, que eu vou chamar aqui de AP1, nós temos isso daqui, vou fazer devagar para que vocês possam entender. Em relação ao meu primeiro apartamento, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho que o lucro, ele vai ser o valor de venda menos P. Por que menos P? Eu já estou adiantando, tá? Porque a banca fala o seguinte, sendo P, a quantia paga pelo primeiro apartamento, ou seja, o custo do primeiro apartamento é P. Por isso que eu coloquei aqui o P, tá bom? E o lucro foi de 36% sobre o preço de compra. Então, no lugar desse L aqui, eu vou ter 36% de P. O restante eu copio, V menos P. Você não está vendo, mas aqui existe 1, é 1P. É negativo, vem para cá, fica positivo. Então, eu vou ter 0,36P mais 1P é igual ao valor de venda. 0,36 mais 1, 1,36P é o valor de venda do primeiro apartamento. Ok. Vai continuando. Na venda do segundo apartamento, houve um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Só que agora, em relação ao segundo apartamento, a quantia paga é S, ou seja, o custo é S. Então, nós temos isso daqui, no AP2. O lucro é o valor da venda menos S, que é o valor da compra, é o que ele pagou, foi o investimento. Show. E agora, é 12% de S. Então, o lucro, que é esse cara aqui, é 12% de S. vai ser igual ao valor de venda menos o custo. Aqui é a mesma coisa, pessoal, aqui tem o 1. Então, vem para cá e fica positivo. 0,12S é igual, é igual não, né? Mais 1S vai ser igual ao valor de venda. 0,12 mais 1,12. Então, 1,12S é igual ao valor de venda. Guarda aqui. Vamos chamar assim, venda 1, que é apartamento 1, venda 2, que é apartamento 2. Vamos prosseguir com o enunciado. Questão um pouquinho trabalhosa. Ela recebeu, por essas duas vendas, uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos dois apartamentos. Opa! Vamos equacionar. Então, o somatório das vendas, V1 mais V2, é 27% maior, ou seja, 27% a mais. Então, é 100% mais 27%, que dá 1,27, que é o 127%. Mas é justamente do somatório dos valores pagos nas compras, ou seja, P mais S. Mas vamos lá. Venda 1, 1,36P. Venda 2, 1,12P. Aqui eu aplico a distributiva. 1,27 vezes P, 1,27P. 1,27S, quer dizer, 1,27 vezes S, 1,27S. Agora, a gente vai organizar tudo que é P para um lado, tudo que é S para o outro. Ou seja, esse cara vem para cá e fica negativo. E esse, calma, deixa eu só ver o que eu fiz errado aqui, pessoal. 1,36P. Ah, está bom. Aqui, é 1,12S. Beleza? Ó, V1, 1,36P. O V2, pessoal, 1,12S. Eu acabei colocando errado ali a parte literal, tá bom? Aí vamos lá. Tudo que é P para um lado, tudo que é S para o outro. Então, esse cara aqui, ele vai para lá também negativo. Então, a gente passa a ter 1,36P menos 1,27P é igual a 1,27S menos 1,12S. Aqui eu tenho 0,09P e aqui eu tenho 0,15S. Por quê, professor? 1,36 menos 1,27 é 0,09 e 1,27 menos 1,2 é 0,15. Está até parecendo esse 5 aqui com S, eu vou diferenciá-lo. Beleza. O que a questão quer? A questão quer a razão P sobre S. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Olha só. Se eu quero P sobre S, repare que S está multiplicando 0,15, eu vou trazer para cá dividindo. Aí eu vou ter o quê? P e divide S. O 0,15 está à direita da igualdade. O que eu faço? Passo esse 0,09 para lá também dividindo. Então, tenho isso, 0,09. Como as quantidades são iguais em relação às casas decimais, eu tenho duas aqui e duas aqui, as casas após a vírgula. O que a gente faz? Pessoal, a gente ignora o 0, e o 0,0. Então, eu posso ter 15 sobre 9. Aí eu divido ambos por 3 e fecho a questão que vai dar 5 terços. 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Então, a razão PS é de 5 terços, portanto, o gabarito é a letra B. Então, questão aí bastante trabalhosa em que o aluno tinha que saber essa ideia do lucro sendo o valor da venda menos o valor do custo. Tudo bem? Show? Vamos para a próxima, quarta questão da prova. Questão de análise combinatória. Pessoal, de quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, dois homens e quatro mulheres poderão ser dispostos em fila indiana de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Pessoal, a forma mais fácil de resolver essa questão é a seguinte, é eu pegar o total e tirar aquilo que eu não quero. Então, eu já guardo um conceito aí de análise combinatória. Sempre que a banca trabalhar a ideia do pelo menos, pelo menos um, pelo menos dois, pelo menos três, não importa. Colocou pelo menos? Pense sempre assim, vamos calcular o total menos aquilo que a gente não deseja. Como assim, Júlio? Vamos lá. A nossa solução, pessoal, vai ser essa aqui. Eu pego o total e tiro aquilo que eu não quero, que não me interessa. Pessoal, seis pessoas em fila indiana, dois homens e quatro mulheres, em relação ao total, nós temos seis fatorial, uma permutação de seis pessoas. então, a gente tem seis fatorial. Pessoal, seis fatorial é 720. É seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Ok. Agora, o que eu não quero, pessoal? Perceba o seguinte, a banca quer a seguinte situação, que entre dois homens sempre tem que aparecer pelo menos uma mulher. Então, o que não me interessa? O que não me interessa é que os homens, que eu vou chamar de H, permaneçam juntos. Então, vamos calcular essa situação, que é justamente aquilo que eu não quero, aquilo que não me interessa. Então, vamos lá. Não quero. Eu tenho seis casinhas. Vamos considerar que os homens são A e B. A ideia dos juntos é literalmente juntar. Em vez de duas casinhas, eu passo a ter uma. E agora, eu faço a permutação. Observe que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco casinhas. Então, eu tenho a permutação aqui de cinco elementos. só que A e B podem permutar entre si. São dois elementos, dois fatorial. Então, eu tenho cinco fatorial vezes dois fatorial. Cinco fatorial, a pessoa é 120. É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E dois fatorial é dois, porque é dois vezes um. Então, repare que 240 é justamente o que não me interessa. É o que eu não quero. Então, a solução é 720 menos 240, que vai ser igual a 480. O gabarito é a letra D. Observe que na letra E apareceu a 720. Não pode, está errado, porque aqui é o total. Beleza, pessoal? Show? Então, guarda isso. Pelo menos na análise combinatória, o interessante é sempre o total, menos aquilo que não me interessa, aquilo que eu não quero. Show? Vamos para a última questão de matemática. Vamos fechar nossa prova. Vamos lá, pessoal. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, usará dois aplicativos. A e B. Um de cada vez. Ele sabe que a bateria do seu aparelho, estando com carga total, é suficiente para até quatro horas de uso do aplicativo A. Beleza. Pessoal, quatro horas são 240 minutos, porque eu faço quatro vezes 60. Então, se eu pegar o meu A como 100%, como é que eu vou saber o consumo de A? Vai ser A dividido por 240. Não é isso, pessoal? Se eu tenho quatro horas, qual vai ser o meu total aqui? Qual é o meu consumo? É o total que é A, que é o 100%, dividido por 240. Beleza? Show de bola. E sabe também que com carga total, a bateria é suficiente para ter uma hora e 20 minutos de uso do aplicativo B. Poxa, então o B, quando está na sua totalidade a bateria, eu vou dividir por 80 para saber o seu consumo. Então, o consumo de A é A sobre 240, de B é B sobre 80. E se eu somar isso, pessoal, tem que dar o 100%. 100% é 1. Guarda essa informação. Beleza. Por quê? Continuando. Após certificar de que a bateria do seu aparelho estava com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de algum tempo, interrompeu, né? Ele interrompeu o uso desse aplicativo, imediatamente iniciou o uso do aplicativo B, até a bateria descarregar completamente 3 horas depois do início do trabalho. O que significa isso, pessoal? Que A mais B juntos, vou colocar aqui, totalizaram 3 horas, ou seja, 180 minutos, já que cada hora tem 60 minutos. E eu quero saber por quanto tempo foi utilizado o aplicativo A. Beleza. Vamos lá, pessoal. É um sistema. Eu posso resolver de diferentes formas, tá bom? Vou aplicar aqui a que eu considero melhor, que é o método da substituição. Júlio, como assim método da substituição? Eu vou mostrar. Aqui, pessoal, eu posso falar, por exemplo, em razão dessa soma, eu posso falar o seguinte, eu posso falar que o valor de B é 180 menos A. Por quê, Júlio? É simples. Eu peguei esse A e eu passei para o outro lado, ele ficou negativo. Júlio, eu poderia falar que o A é 180 menos B? Sim, isso aqui está correto, você também pode falar. Mas qual a desvantagem? Eu não quero saber em relação ao aplicativo A. Se eu mantiver 180 menos B, quando eu substituir aqui no lugar de A, eu vou trabalhar em razão de B. Aí, primeiro, eu vou ter que encontrar B para depois achar A. Então, não vale a pena. É mais fácil trabalhar na seguinte situação. B é 180 menos A. Quando eu substituir, eu já acho A. Tá bom? Essa é a vantagem. Vamos fazer isso. vou repetir A sobre 240. No lugar desse B, eu coloco 180 menos A. Aqui, pessoal, vamos trabalhar a ideia do MMC, mínimo múltiplo comum. Eu coloco 1 aqui. O MMC entre 240 e 80 vai ser o próprio 240, que é múltiplo de 80. Então, o que a gente faz? Sabendo que o MMC é 240, fazemos as divisões. 240 dividido por 240 dá 1. 240 dividido por 80 dá 3. 240 por 1 dá 240. O que a gente faz agora? Multiplica. 1 vezes A dá A. Aqui é a distributiva. 3 vezes 180. 540. 3 vezes menos A, menos 3A. E aqui eu tenho 240 vezes 1, que é o próprio 240. A menos 3A, menos 2A. 540 é positivo, vem para cá e fica negativo. Então, eu tenho 240 menos 540. Menos 2A é igual a menos. 240 menos 540, menos 300. Menos 2 está multiplicando A, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu tenho menos 300 dividido por menos 2. Então, o valor de A é 150. Lembrando que na divisão, se os sinais são iguais, o resultado é o quê? Positivo. Pessoal, aqui eu tenho 150 minutos, tá bom? 150 minutos são 2 horas e 30 minutos. Então, o gabarito é a letra D. Você podia fazer assim, pegava o 150, dividia por 60, já que cada hora tem 60 minutos. Aqui dá 2. 2 vezes 60 é 120. Tira a diferença da 30. Então, eu tenho 2 horas e 30 minutos. Portanto, o gabarito é a letra D. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, encerra a correção da prova aqui. Se você gostou, curtiu, deixe seu like, enche aí de comentário, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta, faça a sua crítica também para que eu possa melhorar e evoluir para os nossos próximos vídeos e nossas próximas aulas, tá bom? Então, encerra a nossa correção por aqui. Foi um prazer. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.